Música Essa é a primeira fase do projeto Banheiros Sem Preconceito, ele traz o caráter de respeitar a diversidade, a pluralidade das pessoas. Nesse primeiro momento a gente vai trabalhar com a questão da sinalética de todos os banheiros do segundo, do térreo, do décimo, décimo, nono andar, assim como o décimo primeiro, onde fica a Secretaria de Justiça. Um banheiro totalmente inclusivo, que realmente respeite a liberdade das pessoas, o direito de ir e vir delas e assim consiga contemplar a questão do respeito à diversidade. Esse banheiro unissex vai ser individual e também vai contemplar um acesso ao fraudário e também nos banheiros masculino e feminino ele vai entrar com a sinalização, com mensagens de respeito a essa diversidade de pessoas, trazendo a sensibilização delas. A verdade é uma forma de governo que nós temos, que é um governo que pretende respeitar as diferenças, respeitar a diversidade, acolher, considerando que isso não ocorre em todos os lugares. Nós queremos mostrar às pessoas e sensibilizar as pessoas para essas questões que são questões importantes. Quando se consegue contemplar uma pessoa que se sente excluída, já valeu a pena. E eu tenho certeza que com esta ação nós vamos conseguir contemplar centenas, milhares de pessoas no momento em que a gente consegue ampliar, fazer com que isso é como se fosse uma pedra no lago. Quer dizer, ela vai gerar repercussão em todo, em todas as partes. Legenda Adriana Zanotto